E ainda falando em mercado imobiliário, uma notícia boa para Araçatuba. Uma construtora está trazendo um novo bairro para a cidade. A construção de casas pretende amenizar o déficit habitacional no município. A proposta da empresa é trazer acomodação para famílias que ganham a partir de R$ 1.800. Chegou a sua vez. Conheça o Vida Nova Araçatuba. O vídeo projeta o sonho de muitas famílias brasileiras. Um sonho que tem data e endereço para começar em Araçatuba. O residencial Vida Nova Araçatuba será construído na estrada vicinal Jocelyn Gotardi, na Avenida Aviação. A prefeitura de Araçatuba anunciou uma parceria que será fundamental para dar oportunidade de moradia própria para 541 pessoas nessa primeira fase. A chegada da construtora Pacaembu deve lançar um novo empreendimento. Não é simplesmente a casa que a gente está trazendo. É uma oportunidade de dignidade, de transformação de vida, aliado a toda a estrutura nossa e as parcerias, seja da prefeitura, seja do governo federal, governo estadual, para poder efetivamente trazer um bairro de qualidade, com toda a infraestrutura, com lazer, com comércio, com serviço. A proposta é trazer acomodações para famílias com renda familiar a partir de R$ 1.800. A importância dessa parceria é pelo fato do histórico da empresa em entregar os investimentos antes do prazo e das oportunidades trazidas pelo investimento para a cidade. A Araçatuba, que foi escolhida para sediar o empreendimento, foi considerada uma cidade referência e com possibilidade de novos investimentos e, em contrapartida, deve trazer uma transformação na vida de centenas de famílias. Com certeza eles fizeram pesquisa, viram a necessidade da cidade e, junto, qual é a expectativa da cidade. Hoje a nossa expectativa é muito boa na questão do quesito emprego, está melhorando a ocupação do pessoal que está aí procurando emprego. A cidade oferece um diferencial para que eles possam estar investindo aqui. O investimento será de mais de R$ 89 milhões. As moradias serão individuais, com quintal e possibilidade de ampliação. As condições de financiamento serão facilitadas. O que a construtora propõe é subsidiar a documentação grátis e a possibilidade de parcelamento. A moradia é um dos direitos fundamentais da pessoa humana, mas o déficit habitacional é um problema real e que requer atenção. O objetivo nosso também é a redução do déficit habitacional. Não só a execução do imóvel, é uma empresa, mas depende sim, trabalha sim, para auxiliar as cidades, auxiliar a população, a redução do déficit habitacional em todas as cidades que ela atua hoje. Não só a execução do imóvel, é uma empresa, mas depende sim, trabalha 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 sim.